Dona da empresa Nutrindo convoca a imprensa e afirma Seus funcionários estão sendo ameaçados por novos enfermeiros contratados pela prefeitura Após decreto em diário oficial na última sexta-feira Os técnicos da enfermagem da empresa estão recebendo novas orientações de prescrições médicas Que podem prejudicar o tratamento dos pacientes A denúncia é grave Segundo Sara Evelyn, uma empresa de São João de Meriti já estaria atuando com enfermeiros Na casa dos pacientes e por telefone orientando os técnicos da Nutrindo Que ainda estão trabalhando com novas prescrições de medicamentos Se sentem inseguros porque eles são obrigados a fazer atitudes, procedimentos que eles sabem que estão errados E eles estão sendo cobrados de agir corretamente A gente não está induzindo a balbúrdia, a gente não quer isso A gente quer segurança Mas a gente entende que uma criança Um menor Que está em ventilação mecânica Que tem crise convulsiva Que recebe um medicamento de 25 miligramas Duas vezes ao dia Um anticonvulsivante E recebe um comprimido de 100 miligramas E que é orientado a parcionar esse comprimido Para 50 miligramas e administrar uma vez ao dia Isso é um erro grave de administração Então isso gerou um problema muito sério Diante da ameaça de fechar as portas e paralisar o atendimento Na última sexta-feira, através de um decreto publicado no Diário Oficial do Município A prefeita Rosinha assumiu a responsabilidade do tratamento dos 52 pacientes Até então assistidos pela Nutrindo com o serviço de home care Segundo a empresária, nenhuma autoridade do município se pronunciou E medicamentos já estão faltando na casa de alguns pacientes Ela também não sabe como fica a situação dos mais de 200 funcionários Que terão que ser demitidos e estão com pagamentos atrasados A nossa orientação é de rescindir o contrato A gente não tem como, porque isso tem várias implicações Eu acho que essa é a mais grave Porque a gente precisa rescindir o contrato A gente precisa demitir Porque a gente não tem outra empresa para fornecer serviço para eles Então a empresa também não tem como sequer pagar o salário que dirá a rescisão A dívida de mais de 7 milhões de reais da prefeitura também não foi paga à empresa O último pagamento foi feito em setembro, referente ao mês de janeiro deste ano Sara não vê outra alternativa a não ser fechar as portas Eu não abri uma empresa para fechar Mas hoje a empresa está muito ameaçada de fechar Por quê? Porque toda essa questão abalou a nossa imagem Apesar de a gente ser uma empresa certificada com a acreditação da ONU A gente hoje, todos os planos olham para a gente com uma certa dúvida Como assim a prefeitura está desfazendo esse contrato? Ele está falando várias acusações que foram feitas aí na mídia da gente Dizendo da inidoneidade da empresa Isso é ruim, afeta muito a gente Então provavelmente a gente vai ter que demitir a grande maioria E eventualmente não sei o que, se a gente não tiver um outro contrato A gente vai ter que fechar Bom, e em nota a prefeitura divulgou que todas as providências foram tomadas No sentido de impedir a falta de assistência aos pacientes Os medicamentos e demais insumos Que a empresa deixou de fornecer Ainda de acordo com a nota, o secretário de saúde, Geraldo Venâncio A Nutrindo recebeu cerca de 10 milhões desde 2013 Foram pagos até agora 22 milhões Agora 5, depois 1, depois 2, depois 1